Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui na Arquitetura Digital, juntamente com o grupo tefprojetos.com.br E galera, hoje vamos falar sobre PCMAT, segurança do trabalho nas obras, beleza galera? Se você entrou nesse vídeo aqui do nada, fazendo suas pesquisas aí pra fazer seus trabalhos, pra fazer aí uma pesquisa sobre o que é o PCMAT, né? Vou lembrar você, lembrar você não, dizer pra você que esse vídeo é um dos vídeos que nós fizemos que tá junto de uma playlist, aonde você vai ter aí todos os meandros, né? Tudo que implica uma obra do início ao fim, desde a parte ali de projeto, a parte de documentação, a parte de locação, tudo que é relacionado à documentação, início ao fim do projeto, nós vamos falar, estamos falando aqui nessa playlist, né? Então eu nem perdi a conta de quantos vídeos já tem lá nessa playlist, e é só você acompanhar lá, tá? Arquitetura Digital, vai lá na minha playlist e vai lá, Engenharia e Arquitetura, que vai ter lá tudinho pra você poder entender ali como é que funciona essa questão de obra ali, do início ao fim, pra você ir estudando, beleza? E hoje aqui nós vamos falar sobre o PCMAT, né? Que é o Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção. Eu vou falar de novo porque saiu tudo errado. Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção. É o PCMAT, tá bom? Beleza, galera? E nós vamos falar sobre por que ele funciona, como que ele funciona, e quais são as fases de projeto que ali o profissional, né? Que vai lá fazer esse documento, vai fazer ali dentro da sua obra e entre outras coisas, beleza? Se você já tá gostando desse vídeo, já deixa o seu gostei, se inscreva no canal, beleza? Porque a gente fala muito sobre Arquitetura e Engenharia aqui dentro do canal. Espero que vocês estejam gostando dessa playlist e vamos lá, galera. Bom, pessoal, basicamente o PCMAT tem o objetivo da implementação de medidas de controle de sistemas primitivos e seguranças nos processos, nas condições da obra, do meio ambiente e do trabalho da Constituição Civil. O que isso quer dizer, galera? Esse documento, ele vai avaliar como é que tá o seu conteúdo de obra com relação aos seus trabalhadores, né? Pra quê? Pra exigir dali do proprietário daquela obra ou da empresa que tá executando aquela obra um nível mínimo de condição de trabalho pra quem vai exercer as suas funções dentro daquele ambiente de obra ali, aquele ambiente que a gente sabe que é muito perigoso e precisa algumas condições ali de trabalho serem exercidas, né? Pra que as pessoas tenham ali o seu dia a dia de trabalho mais seguro e mais, com um pouco mais de conforto pra trabalhar ali naquela obra, né? Essa atribuição cabe ali, né? É feita ali pela NR18, tá? Uma norma de regulamentadora que cuida ali, né? Que especifica as obrigações e elaborações e implementações, né? De segurança ali, né? De implementação dentro do estabelecimento, né? O documento, ele é estabelecido dentro do documento, dentro da obra, pra que você tenha uma realização ali de vários aspectos dentro da segurança do trabalho, pra que você tenha ali o seu ambiente mais seguro, né? Pra que esse ambiente não seja perigoso pra quem vai trabalhar lá. Geralmente, ou então, né? É feito em obras que vão ali pra mais de 20, né? Que são feitas com mais de 20 trabalhadores, sejam eles empregados ou terceirizados, tá? Então, se soma esses empregados, dando mais que 20, é obrigatório você ter o PCMAT ali pra fazer, pra ter ali a legalização da sua obra, tá bom? Uma coisa bem clara que você deve ter em mente é que o PCMAT deve ser elaborado, executado por um profissional habilitado, beleza? Esse profissional deve ser, né? Ele tem ali uma especificação feita pelo Ministério do Trabalho e Emprego, tá? Que estabelece que o engenheiro de segurança do trabalho, ele deve estar devidamente registrado, tá? Pelo CREA, tá bom? E possuir as suas competências de elaboração do PCMAT, tá bom? Ou seja, esse profissional, ele é um engenheiro de segurança do trabalho, ele vai até a sua obra, ele vai fazer ali as perguntas, ele vai olhar os projetos, ele vai fazer tudo bonitinho pra que esse documento seja elaborado, e ele tem sim que ser feito pelo engenheiro do trabalho, tá? Então, ele tem que estar ali com o seu CREA em dia, tudo bonitinho pra fazer esses processos, beleza? Chegando na obra, ele vai realizar alguns processos que a gente vai ver agora na sequência, tá bom? Lembrando que eu vou deixar no link da descrição esse slide, tá bom? E também a NR18 para download, então é só clicar lá que você vai achar lá o local pra fazer o download gratuito desse slide e da NR18, tá beleza? Bom, então como eu tava dizendo, chegando lá no local de trabalho, ele vai fazer algumas verificações lá, né? Ele vai conversar com as pessoas, enfim, o engenheiro de segurança do trabalho vai avaliar o seu canteiro de obra em si pra executar o documento de PCMAT, beleza? Primeira coisa que ele vai fazer é a análise do projeto. Então, ele vai pegar todos os projetos, né? Vai analisar todos os projetos, até pra saber quem é, né? O que é o que ele projeta, se é uma casa, se é um galpão, se é um prédio, independente do que for, ele vai lá trabalhar com você ali, pra você entender exatamente como que vai funcionar essa sua edificação, né? Essa edificação que você tá trabalhando, né? E até pra entender também o que serão feitos, né? Quais são as ferramentas que vai usar, que profissionais que você vai precisar nesta obra, e vai documentar isso, vai anotar tudo isso, beleza? Vai também, depois disso, ir até o local da obra, fazer uma vistoria local pra confirmar tudo aquilo que está em projeto, né? Então, ele vai entender quais são as fases do projeto, em qual fase a sua obra está, e assim você vai, ele vai ter uma ideia, né? Fazendo essa vistoria local, ele vai ter uma ideia de quais são as condições que ele vai encontrar no local, e o que deve ser melhorado, né? E o que deve ser, o que ele vai exatamente encontrar ali na obra, né? Quais são os detalhes que ele tem que mudar, quais são os detalhes que eles vão exigir pra mudança, enfim, é nessa hora que ele começa ali já a fazer anotações, e fazer alguns, dar algumas dicas pra que o documento seja feito de uma forma mais perfeita, de uma forma mais adequada pra aquela obra que está sendo feita no local, beleza? Próximo passo, ele vai fazer o reconhecimento dos riscos, tá bom? Então, nessa etapa, é feito o diagnóstico das condições de trabalho encontradas no local da obra, beleza, galera? Nessa hora que surge a avaliação ali, quantitativa, né? Ele vai fazer o quantitativo de riscos, né? Que são aplicados naquela obra, né? Ele vai também já começar a aplicar algumas medidas de controle ali pra melhorar o documento, pra que o documento seja mais efetivo pra aquela obra, né? Pra que aquele documento seja mais efetivo e tenha mais eficácia quando forem ali feitas as mudanças, quando forem feitas as instalações ali de mudanças naquela obra, naquele canteiro de obra, beleza? E ali, então, ele vai fazer a elaboração do documento base, né? Que é o seguinte, ele vai sentar lá, após ter pego todas as informações, ele vai sentar e vai começar a redigir o documento, né? Baseado naquilo que ele encontrou e também de acordo com o tipo de obra que ele encontrou no local, né? Se é um prédio, se é uma ponte, se é uma... Enfim, se é o dependente do tipo de obra que ele achou lá, ele vai começar a redigir esse documento, obviamente, com os parâmetros que ele encontrou lá, já tendo em vista que as melhorias que ele pediu já foram aplicadas ali pra segurança do trabalho e ali ele vai organizar toda a parte do documento, beleza, galera? Bom, a implantação do PCMatch, tá? Após ali a feitura, vamos dizer assim, do documento, né? Ele vai começar a ser válido dentro da obra, tá? Então, ele vai começar a ter avaliações constantes de risco com o objetivo de atualizar e aprimorar, né? Sistematicamente o PCMatch. Então, esse é um documento que ele vai se atualizando, né? De acordo com o tempo que ele vai estar dentro da obra, né? Então, ali ele vai sendo melhorado, ele vai sendo redigido, ele vai sendo ramificado ali dentro da obra pra que a segurança do trabalhador seja melhorada mediante o contexto da obra que está ali sendo aplicada no momento, tá? Ele vai também, galera, estabelecer métodos para servir comunicadores de desempenho. O que isso significa? Ele vai estabelecer ali linhas de trabalho, né? Vai estabelecer linhas de desenvolvimento junto aos trabalhadores. Para quê? Para ele melhorar ali, para ele montar indicadores, tabelas do que está sendo bom e do que está sendo ruim para aquela obra, né? Então, esse documento ele vai ali sendo, dia após dia, melhorado por conta desses índices de desempenho, né? Isso vai melhorando cada vez mais a obra, né? E a segurança da obra, tá? E, obviamente, como todo documento, né? É feito auditorias, né? Tanto no escritório, onde foram feitos os projetos, onde está sendo feito todo o acompanhamento da obra, como em campo, né? Que, no caso, em campo é no seu canteiro de obra, né? Então, vai sim ser feito ali uma auditoria mensal, semanal, quinzenal, enfim. Isso quem vai definir é o engenheiro de segurança do trabalho, né? E ele vai ali montar uma tabela, tá? Uma tabela de melhorias, uma tabela de implantação do sistema de acordo com aquilo que você realmente implantou no seu canteiro de obra ou na sua obra em si, beleza, galera? Pessoal, isso aqui foi basicamente, né? Uma passada ali pelo PCMAT, para que ele serve, como ele funciona, como ele é feito, tá? Espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo. Deixe seu gostei, se inscreva no canal. Lembrando, mais uma vez, no link da descrição vai ter ali, para você baixar, tanto o PCMAT como o ANR18. Então, é só você ficar ali atento no link da descrição que você vai poder baixar estes documentos aí, para vocês usarem a hora que você quiser, tá bom? Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo. Um abraço a todos. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, até mais!